Olá, meu nome é Tatiana, eu sou confeiteira e estou aqui na padaria 2000 para ensinar para vocês o passo a passo dessa torta linda, tropical. A gente vai começar com o processo da massa agora. Então eu vou pegar 125 gramas de manteiga em ponto de pomada e bater um pouquinho. Aí sempre usando a parraquete, eu vou colocar em velocidade baixa. Aí eu já vou adicionar uma gema, deixa bater um pouquinho só, até incorporar. E eu vou acrescentando 50 gramas de açúcar, bem devagar, até abaixo um pouquinho. Então de farinha eu tenho aqui 100 gramas, a farinha de amêndoa que eu tenho 20 gramas. E o fermento em pó, que é meia colherzinha de chá. Até criar uma massa. Agora em uma forma de 20 centímetros com fundo removível, eu untei com manteiga e farinha. Aí a gente vai usar a massa que a gente fez. Coloquei num saco de confeitar e estou usando um bico perlê número 10. Agora eu vou fazer... Agora eu vou colocar a massa na forma. Vou fazer num caracol. Depois eu vou levar ao forno por 35 minutos a 160 graus. Bom, agora eu vou fazer o creme tropical, que são 100 gramas no total de polpa de maracujá e manga. Vou pôr um em fogo baixo, né? Vou acrescentar o açúcar. Então o açúcar são 50 gramas. A glucose 25 gramas. Pequitina é 2 gramas. E assim que começar a levantar a fervura, eu vou adicionar a gelatina também 2 gramas, que já está hidratada em água. E eu levo para a geladeira até ficar gelada. Então, agora a gente vai fazer a mousse, que eu vou aquecer. 70 ml de leite de coco. Mais 20 gramas de açúcar. E 20 gramas de coco ralado. Agora eu vou aquecer um pouco. Assim que eu ver que vai começar a levantar a fervura, eu já jogo a gelatina hidratada. Foram 3 gramas, com um pouquinho só de água. Levantou a fervura, eu já vou desligar e vou reservar. Bom, agora eu tenho a calda de coco, que eu vou adicionar 160 ml de creme de leite fresco batido. Em ponto médio, tá? Então eu vou adicionar. Vou mexer levemente. E levar ao freezer por mais ou menos 2 horas. Bom, agora a gente vai finalizar a mousse, num aro de 16 cm. Que eu peguei o creme tropical e fiz umas gotinhas dentro. E levei para o freezer até congelar, para ele não misturar na mousse que a gente vai jogar agora. Então a gente joga a mousse e já leva no freezer por pelo menos umas 2 horas. Bom, agora com a massa já pronta, a gente vem com o creme tropical. Joga em cima e vai espalhando. Não precisa ir até a borda. Então, agora eu vou pegar um pouquinho de açúcar impalpável. Vou colocar também só na bordinha. Pronto. E agora eu vou entrar com a mousse de coco. Então, agora com a mousse já em cima, a gente vai colocar todas as framboesas em volta. Uma por uma. Pode usar também o açúcar gelado, ou impalpável, ou de confeiteiro. Bom, pessoal, aqui a gente finalizou a torta tropical. E espero que vocês gostem bastante. E quem puder me siga nas redes sociais, que é E obrigada, até a próxima, aqui na Padaria 2000. E até a próxima, aqui na Padaria 2000.